O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ai, eu quero ficar com ele para sempre, tchau, tchau. Então vamos brincar com ele, então. Vamos, Bobby. Ai. Olá, eu sou a Tia Naná. E esse daqui é o meu amigo Bobby. E eu sou o Tio Tchau Tchau. E nós somos o Tau Alegres, a equipe mais animada do universo. Tia Naná, o que você está fazendo aí? Olha, o meu amiguinho, ele chama Bobby. Eu estava brincando com ele. E você? Ele é o seu brinquedo favorito? Ai, ele é meu brinquedo favorito. Ai, que legal. Eu estou aqui com os meus pirulitos, que são deliciosos e são de marshmallow. Ai, que delícia, Tio Tchau. Você pode me dar um? Eu dou, toma. Obrigada. Você quer? Tia Naná, você brincando assim com o seu brinquedo favorito me lembrou uma coisa super legal. O quê? Você é corajosa. Eu sou muito corajosa. Muito corajosa mesmo? Muito corajosa mesmo. É que eu conheço um mago. Um mago consegue transformar o seu brinquedo favorito em um brinquedo de verdade. Sério? Sério? De verdade, Tio Tchau? De verdade, vai ficar grandão e brincar com você. Ai, eu quero. Aonde que é? 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 Calma, calma, calma. Calma que eu vou te explicar, mas você é corajosa mesmo, né? Sim. Então, para a gente ir lá, a gente tem que entrar na floresta. Ó. Atravessar um rio. Ahn. Subir uma árvore. Ahn. Descer uma montanha. Ahn. Ir para a direita. Ahn. Ir para a esquerda. Sim. Ahn. Tio Tchau, fala. Aí, puxa uma corda, desce a corda, entra na mata. Nossa, já está muito. E encontra o mago que vai transformar o seu brinquedo favorito em brinquedo de verdade. Ai, Bob. Vamos lá no Mago Waze. Você é gay agora? Sim, você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Eu tenho que ir junto mesmo. Sim, eu sou corajosa. Mas é porque eu tenho medo. Não precisa. Eu e o Bob vai te proteger. Ai, que legal. Então, é assim que eu quero. Ah, então vamos. Vamos agora. Ai, vamos, Bob. Então, toma um pirulito, Bob. Ai. E vem com a gente, pessoal. Vem, vem, vem. Corre, corre. Vamos, Naná. Agora tem que atravessar o rio. Nossa. Ai. Cuidado, cuidado. Um, dois, três. Vamos. Já. Agora vamos subir, Tchotchô. Vamos subir na montanha. Cuidado. Sim, Tchotchô. Eu estou segurando o meu cachorro. Cuidado. Vem, Tchotchô. Tchotchô. Nós estamos chegando. Ai, estamos chegando? Estamos chegando, Bob. Ele vai virar de verdade. Ai, eu quero muito. É por aqui? Segue por aqui. Quem ousa me acordar? Ai, eu sou a Tia Naná, tudo bem? E eu sou o Tchotchô. E o Tchotchô falou assim que você é mágico. É verdade. É verdade? Ele tem superpoderes. Mas você falou que ele tem um cajado, mas é mentira. Cadê o cajado dele? Não, tá lá. Ele vai buscar daqui a pouco. Aqui. Esse é o brinquedo favorito dela. É, o meu brinquedo favorito. E ela quer que vire de verdade naquele feitiço nosso. Esse é o seu desejo? Sim, é o meu desejo dele virar de verdade. Então eu vou chamar o meu cajado. Uau! É esse cajado que vai virar ele de verdade? Ele mesmo. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Esse é o brinquedo favorito dela. Ela quer que vire de verdade. É? Deixa eu ver. Vocês querem que virem de verdade? Sim! Então dá licença que é muito perigoso. que virem de verdade naquele feitiço do que virem de verdade naquele feitiço do que virem de verdade. Vamos brincar, cachorrinho. Vamos brincar, cachorrinho. Vem cá. Ai, eu estou com medo desse cachorro. Vem cá, vem cá. E lembrando, o desejo só dura por duas horas. Vem cá. Oi, Bob. Tudo bem, cachorrinho? Você quer o graveto? Você é o mesmo? Ai, eu estou com medo dele, tia Naná. Ai, esse é meu cachorrinho e não precisa de ficar com medo. E ele fala, sabia? Ah, não adito não. Ah, não. Fala oi, Bob. Oi, Bob. E eu queria falar, você quer o graveto? Pega. Ai, eu quero ficar com ele pra sempre, tchau, tchau. Então vamos brincar com ele, então. Vamos, Bob. Vem, Bob. Vem, Bob. Toma. Que legal. Ai, Bob. Não, Bob. Agora senta. Deita. Rola. Pula. Piste de morto. Bob. Tá morto mesmo. Ai, ele morreu de verdade. Bob. Que susto, Bob. Eu pensei que eu tinha perdido você. Agora, Bob. Passa aqui. Tia Naná, seu brinquedo favorito é tão legal. Muito lindo. Ele é muito grande. Brinquedo é muito legal. Ai, Bob. Desculpa, perdão, Bob. Tadinho, Tia Naná. Desculpa, Bob. Desculpa. Ah, não. Ele vai fazer xixi? Ah, o Bob fez xixi em mim. É só limpar, Tio Tio. É só limpar ele. Não tem culpa. Você está com fome? Você quer comer? Só se for hambúrguer. Ai, hambúrguer. Hambúrguer, cachorro pode comer hambúrguer. Ele fez xixi em mim. Tá bom. Você está com sede? Você quer tomar? Refrigerante. Refrigerante? Cachorro pode tomar refrigerante? Sim, eu adoro refrigerante. Eu acho que não. Vem, Tio Tio Tio. Vem, Tio Tio. Agora, eu quero muito tirar muitas fotos com meu cachorro de verdade. Eu tiro então. Eu vou tirar. Então tá. Chama ele. Bob. Bob. Ai, cachorrinho. Eu tiro as fotos e vocês fazem as poses. Vamos. Cachorrinho, fica bonitinho. Olha pra câmera e fala xixi. Xixi. Outra. Agora, mais uma. Outra. Ai, eu me ganhei. Deixa eu ver, Tio Tio. Ai, ficou muito legal. Ai, eu quero muito ver, Tio Tio. Deixa eu ver. Eu vou ser ver depois, porque ficou incrível. Mas eu quero ver, Tio Tio. Por favor. Pode ser depois. Por favor, Tio Tio. Deixa eu ver. Ele é tão bonitinho. Você tem certeza? Sim, eu tenho muita certeza. Eu vou te mostrar então. Não, Tio Tio Tio. Não, Tio Tio. Não, Tio Tio. Tio Tio. Tio Tio. Ô, Tia Naná. Eu vou te amar pra ter. Não fica assim não, Tia Naná. O mago não falou que duraria duas horas só? Eu não escutei. Não fica assim. Será que ele vai voltar? Ah, mas ele é super incrível, porque ele é seu brinquedo favorito. É verdade. E eu vou amar ele pra sempre. Exatamente. Mesmo que ele seja de mentira ou de verdade. Isso. E se você aí de casa gostou desse vídeo, deixa seu like. E se inscreva no canal. Porque nós somos o Sal Alegre. A equipe mais animada do universo. E até a próxima, não é, Tio Naná? Sim, até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.